Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Esse é o ciclo da Gestalt, Gestalt Terapia ou Psicologia da Gestalt, que é uma corrente da psicologia que surgiu nos anos 50 na Alemanha. O ciclo da Gestalt busca inserir o indivíduo da melhor maneira no seu contexto social, no seu contexto ambiental, busca o equilíbrio da convivência deste indivíduo no meio em que ele está inserido. Pensar, sentir e agir. Esse é o caminho que a Gestalt Terapia propõe para nós como profissionais, como pessoas, como indivíduos inseridos numa sociedade, temos para nos colocarmos, nos adaptarmos de forma equilibrada com os interesses sociais, com os interesses das outras pessoas e com os nossos próprios interesses. Essa que é a grande busca da Gestalt, a conciliação dos interesses, a conciliação de quem eu sou com aquilo que o mundo espera de mim, a conciliação entre o que eu sou e o que o mundo quer que eu seja, o que a sociedade onde eu estou vivendo, a sociedade onde eu estou inserido quer que eu seja. Então, essencialmente, a Gestalt busca pensar o indivíduo como um todo complexo, dentro de um contexto complexo, para que ele possa, aí sim, extrair a melhor convivência possível com o ambiente onde ele está inserido, com o ambiente onde ele vive. Quando a gente pensa numa empresa como uma organização social, quando você pensa numa empresa como uma pequena sociedade, uma parcela da sociedade, é claro que se observa ali a ocorrência de muitos conflitos de interesses. Você tem os interesses da organização, você tem os interesses dos proprietários daquela empresa, você tem os interesses da equipe como um todo, a equipe de modo geral, e claro, você tem os interesses individuais de cada indivíduo, de cada pessoa ali dentro daquela organização. Esses interesses, eles tendem a ser conflitantes, nem sempre o que eu quero é o que o meu colega de trabalho quer, nem sempre o que o meu chefe quer é o que eu quero, nem sempre o que os donos da empresa querem é aquilo que a equipe quer ou está propensa a aceitar como sendo bom para ela também. Então, esse conflito de interesse, tudo isso, ele se expande para além das fronteiras sociais ali dentro daquele núcleo empresarial e vai para a sua vizinhança, vai para o seu núcleo familiar e se estende por toda a sociedade, por todos os meios nos quais você tem algum tipo de convívio, entre todas as pessoas com as quais você tem algum relacionamento. E é importante você pensar e refletir sobre isso, porque se são as suas ações que geram os resultados que você obtém, essa é a crença da Gestalt, essa é a crença de uma série de teorias na psicologia, a psicologia positiva trata muito disso e várias outras correntes da ciência também têm como crença o fato de que as suas ações é que geram os resultados que você obtém em qualquer que sejam as circunstâncias, portanto, é importante pensar sobre isso. E a Gestalt, ela oferece recursos muito claros, recursos muito objetivos, para que você se debruce sobre essa questão e consiga obter os resultados que você deseja. Como é que nós podemos usar o ciclo da Gestalt para obter melhores resultados? O primeiro ponto do ciclo da Gestalt é o pensamento, então você precisa refletir. O autoconhecimento, ele é o ponto de partida para qualquer objetivo, para qualquer coisa que você queira alcançar. Então, a proposta da Gestalt é que você avalie a qualidade dos seus pensamentos. Pensamentos ruins você pode tratar como slides, como você usa, por exemplo, num PowerPoint, ou quando você usa numa apresentação, vem aquele slide e é ruim, troca esse slide, coloca um outro slide ali que esteja mais alinhado com os seus propósitos. Então, essa é a ideia do primeiro ponto do ciclo da Gestalt, que é pensar, ter pensamentos de qualidade, pensamentos que estejam alinhados com os seus interesses, pensamentos que gerem o tipo de sentimento que você quer produzir, sentir aquilo que você realmente quer para a sua vida, sentir o resultado que você quer alcançar, sentir, buscar as sensações que você espera obter com os resultados que você quer para a sua vida, com as suas metas, com os seus objetivos, provavelmente vai oxigenar as suas ações, vai ser o combustível que vai alimentar todas as suas ações. Então, quanto mais você sente, quanto mais você coloca emoção, você coloca os seus sentimentos naquilo que você deseja alcançar, mais você alimenta as suas atitudes, mais certeiras ficam as suas decisões. Na medida em que você cria os sentimentos que te impulsionam na direção do que você quer, é natural que isso se reverta em ações, em atitudes, em comportamentos, em coisas que você faz que vão te levar naturalmente nessa direção. Então, quando você segue o ciclo da gestalt nessa perspectiva, é provável que você comece naturalmente a adotar novos comportamentos, novas atitudes que vão te colocar de forma mais assertiva na direção daquilo que você quer alcançar, como objetivo de vida, como objetivo no trabalho, como objetivo na vida pessoal, como objetivo na carreira. E sendo assertivo nas ações, você começa a agir fazendo escolhas e tomando atitudes que te aproximam dos seus objetivos, o resultado natural que se espera é que esses objetivos cheguem até você, que você os alcance, você se aproxime cada vez mais desses objetivos. As ações que você toma hoje, elas terão repercussão em tudo que vai acontecer nos próximos anos da sua vida. Então, é importante que você tome as atitudes mais coerentes, mais alinhadas com os objetivos que você quer, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu não sei qual é o seu planejamento, mas é provável que quanto mais você agir na direção deles, mais você se aproxima desses objetivos. Eu te recomendo, claro, pesquisar um pouco mais sobre a gestalt. Esse aqui é um vídeo muito curto. Não caberia aqui a gente falar sobre tudo, sobre teoria de campo, por exemplo, que é outro aspecto interessante, fazer esse alinhamento entre teoria de campo e a gestalt. A própria psicologia positiva também. Então, não caberia aqui nesse vídeo, ficaria extenso demais. Seja como fosse, se você tiver que guardar um único aprendizado de tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo, eu pediria que fosse o seguinte, entenda, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.